Vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa saúde mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, somente no Brasil, 86% da população sofre com algum tipo de transtorno mental. É triste, né, quando eu olho lá pra trás, que a gente tava numa estimativa de um dos países mais felizes, mais bem resolvidos do mundo. A gente sabe que hoje em dia a situação é complicada. Então, desse número, muitos com depressão, ansiedade, estresse, transtornos de personalidade. Então, é fundamental que a gente entenda como é que funciona a nossa mente e receba algumas dicas pra cuidar melhor da nossa saúde mental. E hoje a gente vai falar de forma geral com a psiquiatra, a doutora Ana Beatriz Tânios, que já está aqui e traz algumas dicas preciosas pra gente. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Cláudia. O prazer é todo meu. Muito obrigada pela honra. Eu que agradeço. Vamos lá. Vamos lá. Esse número é chocante, né? Assim, 86% da população... Na verdade, quando a gente fala em números, né, em ciência e estatística, eu não sou muito apegada nisso, por quê? 86% tem um diagnóstico, mas eu entendo que o psiquiatra, o papel dele é tratar o sofrimento humano. E se você não tem, por exemplo, se você acabou de perder alguém, você está num luto, que é uma tristeza normal, você precisa de um acolhimento e você não está dentro dessa porcentagem. Então, eu entendo que o papel do psiquiatra é acolher o sofrimento do paciente, esteja ele dentro de uma doença ou não. O objetivo da gente encontrar se há uma doença ou não é só porque toda doença tem uma classe de remédio para tratar. Mas o que importa mais mesmo é o sofrimento, porque o adoecimento da pessoa, ela vem de um esgotamento mental. Ela não estava feliz da vida, ganhou na loteria e, de repente, as coisas ficaram ruins. Então, a gente tem que prestar atenção nesse processo de esgotamento, porque não adianta eu dar um remédio para o meu paciente, tratar aquele episódio e, na hora que eu tirar, se o movimento dele for o mesmo de esgotar, vai precisar de remédio outra vez, entende? Então, você está falando que é importante olhar para a causa. Eu acho que é importante olhar para a pessoa. Perfeito. Eu gosto de falar para os meus pacientes uma frase de Carl Jung, que ele era um psicanalista freudiano, ele era um discípulo de Freud, que ele tem uma frase que representa muito o meu trabalho, que é, saiba toda a teoria, conheça todas as técnicas, mas ao relar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu entendo que deve ser assim. Que lindo. Sabe que hoje, coincidentemente, eu fui impactada nas minhas redes sociais por um vídeo teu, falando do bom atendimento, né? E aí você até fala, não sei se eu fico feliz ou triste, porque, por um lado, que legal ser reconhecida, ser uma médica que dá um bom atendimento, mas triste que... Triste que isso é a exceção. Que não estejam com esse comprometimento, né? Mas a gente sabe que hoje em dia está tudo muito rápido, às vezes os médicos, principalmente na rede pública, têm cinco minutos para atender um paciente e o outro, aquela loucura toda. Não só na rede pública, sim. A gente tem visto, na verdade, a banalização do cuidado da saúde, né? Por exemplo, desvios milionários de OS, de empresas, né? A questão da rede pública mesmo, que quando você quer trabalhar num setor público, existe já uma equipe que funciona de um jeito e você, a exceção ali, acaba sendo expelido daquele lugar. Então, os convênios estão exigindo... Eu trabalhava numa clínica que eles começaram a exigir seis pacientes por hora de atendimento. Eu falei, vocês fizeram a conta, que é dez minutos por paciente? É o quê? É a porta aberta, você renova a receita e próximo? E outra, cadê a escuta do meu paciente? Às vezes ele não precisa do remédio, ele tem. Ele quer ser ouvido, ele quer ser cuidado. Entende? E faz diferença no tratamento esse cuidado, esse acolhimento, esse tempo de qualidade? Faz muita diferença, porque quando o paciente te procura, ele não te procura feliz, né? A psiquiatria é uma especialidade onde o paciente, ele costuma já ter ido em outras especialidades, já ter buscado outros caminhos. Eles normalmente chegam, eu brinco, né? Batendo o pé, falando, é aqui então? Então é aqui. E assim, se você tratá-lo como um número, como um eu vou te dar um remédio independente, eu falo que tem algumas especialidades, três em especial, que é psiquiatria, ginecologia, obstetrícia e pediatria. O médico tem que saber a teoria, a ciência, mas ele tem que ter um vínculo com o paciente, porque são especialidades onde a pessoa fica muito vulnerável. E ela quase coloca a vida dela na sua mão. Você imagina, eu tenho pacientes que eu falo, pode me ligar a qualquer momento, em casos mais graves, que pensam em suicídio. Esse mês eu dei várias palestras de suicídio, eles não querem morrer. Eles querem acabar com aquela dor. E às vezes eles só precisam ouvir o que eu digo para eles, que vamos lembrar que você não é assim, que você está assim, e que vamos tentar tirar essa dor sem tirar a sua vida junto. Às vezes só essa frase já ajuda, entende? E é possível tirar essa dor de um paciente que está adoecido? Ele consegue ter uma melhora significativa? Não. Num primeiro momento, tem casos que a pessoa está tão grave que quem leva é a família. Para a pessoa ela não tem nem força para ir. Inclusive tem alguns casos que chega a ser perigoso, porque pessoas muito deprimidas que preferiam estar mortas, mas não têm energia, quando elas começam a ter energia com o remédio, elas vão lá e tentam. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Mas assim, o que é o ideal? A pessoa ela chega, ter uma boa continência familiar, porque assim, você ter que brigar com a sua família, que aquilo que você sente, você não está inventando, isso é muito triste. Mas eu coloco para os meus pacientes, a gente precisa de três pessoas para dar certo esse tratamento. O resto é luxo. O paciente, o psiquiatra e o psicólogo. Se a família apoiar, excelente, melhor ainda. Mas se não apoiar, você sabe do seu sofrimento? Eu acredito nele e eu sei dele também. Então vamos juntos, eu e você, isso dá uma força, isso dá um eu não estou sozinho. E assim, a melhora, ela não é de um dia para o outro. A gente sabe que a gente começa, quando é o caso de medicação, com medicações em doses baixas, demora para fazer efeito, tem efeito colateral. Aí você vai ajustando e quem sofre tem muita pressa. isso é fato. Que coisa boa ouvir uma psiquiatra que se coloca no lugar do paciente e que está entendendo bem qual é essa dor. Talvez seja a sua dor. Talvez hoje você tenha ligado na rede de vida porque você não está mais aguentando. Nada por acaso, né? Eu sou muito grata a Deus por nada ser por acaso. Eu estava no Instagram esses dias até e não entendi que veio um convite seu para mim que você estava no seu programa e aconteceu uma questão de um assalto aqui e isso foi muito ruim porque era um dia importante para você. Era nosso adversário, né? E eu achei curioso, Cláudia, o jeito que você ficou chateada, você ficou mexida com aquilo, mas da forma como você tentou ser resiliente com aquilo. Quem está adoecido não tem essa capacidade. Entende? Tanto faz o que acontece. Eu posso ganhar na loteria. Está ruim. É, talvez seja isso. Seja ruim aí. Mas eu quero voltar e aí eu vou te pedir já para a gente tentar dar algumas dicas porque como você falou, não é de uma hora para outra. Essa dor está vindo. Está vindo devagarinho. Esse esgotamento. Esse esgotamento está acontecendo. Dicas para que as pessoas não cheguem ao fundo do poço. Ou, se de repente elas precisam chegar, aí você me explica daqui a pouquinho. Combinado? E se você quiser participar com pergunta, com colocação, com a sua história, abrir o coração, o momento é esse. Tá bom? Presta muita atenção. Com a doutorana Beatriz Tânios. E aí, doutora, queria que você desse algumas dicas. Porque parece às vezes que a gente precisa ver, sentir para acreditar. Às vezes a gente vai sentindo esses sinais do esgotamento, mas não dá ouvido, né? Na verdade, Cláudia, o que acontece? Quando a gente vai entender o ser humano, e isso eu não estou falando de psiquiatria, medicina, de doença, eu estou falando de filosofia. Você entender o ser humano, você entende que ele veio de uma criação, você entende que ele tem mecanismos de defesa, você entende por que eu não gosto disso. Tem uma explicação. Tem alguma coisa na minha infância que me levou a não gostar. por que eu tenho esse defeito? Por que eu quero essa qualidade? Por que eu faço pessoas que só arrumam relacionamentos tóxicos? Que coincidência? Não tem nada que é coincidência. O que eu vi tanto na minha família que é isso que eu acho que eu mereço? Então, eu acho que o processo de autoconhecimento ele é essencial para todo mundo, que é o processo da terapia. Por que não é todo mundo que faz terapia? Por que dói? Quando Freud dizia, uma das frases que ele dizia que é muito coerente é assim, nós não somos senhores da nossa própria morada. O que significa isso? O que eu sei de mim é muito pouco. É a pontinha do iceberg. Mas aí tem algumas outras coisas que existem no meu inconsciente e que Lacan dizia dos sentimentos a angústia não mente. Então, se você está numa situação e você está angustiado, não ignora ela. Vai atrás e vai entender o que é para que... Não é porque você não vá sofrer mais com aquilo, você vai aprender a viver com aquilo, você vai controlar. Muita gente acha que ao fazer terapia, ao passar no psiquiatra, vai ter uma vida isenta de sofrimento. isso não existe. O que que existe? Eu me conhecer, parar de culpar o outro por coisas que são minhas e eu saber lidar melhor com as situações. Quando, por exemplo, se eu fui demitida uma vez no meu primeiro emprego e aí eu culpo o meu chefe, mas eu chegava atrasada todos os dias, se eu começar a me entender na terapia, na próxima vez que eu for demitida eu vou olhar e falar assim, também eu deveria ter chegado no horário, né? E aí você chega no horário e aí você resolve essa questão, aí você resolve esse conflito. Então, o processo de autoconhecimento ele é o mais importante de todos, porque quando eu não me conheço, o novo, ele é muito, ele é muito excitante, mas ele é muito, ele dá muito medo, porque ao mesmo tempo que eu posso encontrar coisas muito boas, eu posso encontrar coisas muito ruins. Então, tem pessoas, por exemplo, que preferem ficar na zona de conforto, aqui está ruim, mas eu conheço como que é, sei como que é todo o movimento, não tenho surpresa em momento nenhum, mas você tem uma chance de sair dessa zona de conforto e viver melhor, né? Então, isso que é o processo de autoconhecimento que é tão importante. Agora, é possível a gente tratar todas essas questões, essas dores, apenas com terapia ou em alguns casos o psiquiatra é importante, a indicação de medicamento? Vou falar, vou te responder de duas formas, tá? O psiquiatra, sendo o médico que trata a doença mental, ele, o papel dele é identificar se tem doença ou não e se tiver doença dá remédio, igual o do coração. se tem doença do coração dá remédio, tá? Mas, a forma como eu trabalho, eu gosto de identificar o processo do adoecimento, pra gente tratar isso também, eu em conjunto com a psicóloga, alguns pacientes preferem só monoterapia comigo, mas, por que o processo? Porque, se não, eu falo, brinco com eles, igual alugar um apartamento, você tem rinite alérgica, que é um apartamento que tem um carpete de veludo, você vai espirrar todo dia, aí eu vou tomar um anti-alérgico hoje, melhorou, mas e amanhã? Vou espirrar de novo. Então, é possível você melhorar? Sim, é, só que quando você busca o processo terapêutico de autoconhecimento, por exemplo, com 30 anos de idade, não vamos esquecer que a gente funcionou daquele mesmo jeito por 30 anos e a terapia, ela, quando muito, é uma vez na semana, 50 minutos. Então, assim, demora, né? É um processo, demora, e o paciente, quando ele começa a entrar em terapia, ele começa a ficar desconfortável. E aí que entra o, eu esqueci que hoje eu tinha, hoje eu tô com dor de cabeça, não vou fazer, porque aí eu tô chegando perto de onde dói. mas aí se eu conseguir atingir de onde dói, eu consigo cicatrizar. Perfeito. Tô aqui pensando, pensando assim, se a pessoa não faz um processo terapêutico e tá só no medicamento, ela vai ficar dependendo desse medicamento e nunca vai ficar curada? Não, não, por exemplo, existem algumas doenças que são medicação dependente, por exemplo, algumas psicoses, esquizofrenia, que é uma doença que se, por exemplo, a pessoa tem um fator desencadeante, a genética é muito forte, a pessoa tem um fator desencadeante que é o uso do cannabis, da maconha, existem pacientes na enfermaria psiquiátrica que eu trabalho de crise que abrem quadro de esquizofrenia com 16 anos. Então aquilo não adianta a terapia, ele não tem escuta, ele tá num mundo onde só ele vê coisas, só ele ouve coisas. Isto é remédio. Aí tá, mas qual que hoje é o objetivo do tratamento psiquiátrico nesses casos? Tirar da crise e reinserir na sociedade. Não é porque eu sou esquizofrênico eu não posso trabalhar, eu não posso me relacionar, igual era antigamente quando existiam os manicômios, né, que era uma limpeza social. Não era curativo, era punitivo aquilo. Aquilo era assim, você é diferente. Então, top. Que é o que estava acontecendo com os autistas, mas agora nós estamos começando a progredir e criar voz, né, de colocá-los assim. Tem que ter lugares, tem que ter pessoas especializadas pra tratá-los e pra parar de chamar autismo de doença. Porque na verdade são só pessoas diferentes. Sei que nós estamos finalizando, eu só queria concluir num caso de uma paciente esquizofrênica, não vou citar nome, obviamente, que eu participei da internação dela e o caso dela era muito curioso porque o surto dela era muito, muito grave, ela punha fogo na casa e aí ela chegava no hospital em dois, três dias de remédio e ela ficava muito bem. Normalmente, quanto mais surto você tem, mais prejudicado você fica e ela voltava exatamente ao normal. E ela me pediu, e ela falou, doutora, me explica o que é esquizofrenia? Eu falei, vou fazer melhor. Aí eu junto com a psicóloga que é assistente social, peguei uma leitura bem lúdica, assim, explicando que é uma pessoa que vê o mundo de forma diferente, que não sei o que, que não sei o que e tal. Aí ela leu, no dia seguinte, na hora que eu fui conversar com ela, ela disse, li e entendi que o meu, eu vejo o mundo diferente do jeito que você vê. por que que o meu tá errado e o seu tá certo? Eu disse, porque o meu é a maioria. Então, tanta coisa, tanta coisa, tão complexo, né? Mas que bom. Mas tão brilhante, né? Maravilhoso. Muito bom ter uma profissional com esse olhar, com essa atenção, com esse carinho. É que eu sou suspeita, gente, assim, desculpa, meu olhinho até brilha, às vezes eu tenho até que disfarçar quando eu tô atendendo. Eu vejo o quanto você ama, o que você faz. Você atende online também? Atendo online, eu tenho paciente, inclusive, de outros países. Então, vou deixar aqui a indicação, doutorana Beatriz Tânios, entra lá no DRA underline A Beatriz, underline A Beatriz, tá? E o WhatsApp é o 13-3234-8034. Doutora, muito obrigada que seja a primeira de muitas outras, a gente já tinha falado. A gente já tinha falado na pandemia, mas era Skype, né? Assim, demos um abraço só hoje. Tá, mas assim, só não me dá muita bandeira verde, porque senão eu venho toda semana, que é um muito prazer estar aqui com você. É muito bom poder aprender contigo. Gostei. Muito bom poder conversar com você. Com o coração tocado, assim, bom, né? Agradeço. Assunto profundo, interessante que a gente precisa entender melhor. Tá certo?